Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. There is something that many people don't know, but Jim Morrison was extremely theatrical. The Doors was a theatrical band. But Jim Morrison studied. He had a QI very above the average. He studied Artur, the theatrical band. So, all the agressiveness of him was thought and studied. Obviously, there was an extra, a catarse onisíaca that he worked with, his relationship with the shamanism and all the spiritual issues. But he was very rational, very intellectualized. So, everything was very thought and at the same time it seemed to be a chaos total. Even the chaos was thought. Because it was a chaos based on philosophers that he followed. So, there is a geniality of Jim Morrison that makes it to be eternally actual. He is a classic. The Doors is a classic for this. The Doors is a rock rock. The Doors was a classicist. But you, Jim. You knew him. You kind of the pilot of that alien insidious. When you were just a kid who believed in anything. Without ambition or purpose in life, you lived as a human race. Dizem por aí que Jim seguiu os passos de Ramboa e foi se enfiar em alguma cidade africana. Se isso realmente aconteceu, essa copa está para si. Nada disso faz sentido. As civilizações antigas, elas estudavam a morte e nos preparavam para a morte. E as portas da percepção, quando você as abre, você tem uma outra percepção do mundo, da realidade e da verdade. E você sabe que a morte é a sua única amiga. Mas não como algo negativo e depressivo, mas como uma realidade que vai te fazer ser uma pessoa, ao meu ver, mais evoluída. Então, o nosso plano sempre foi fazer uma peça que defendesse essa visão do Jim Morrison. Um Jim Morrison mais solar do que lunar, sem tirar o lunar dele. Porque, como diz William Blake, a oposição é a amizade verdadeira. São os dois lados. O filme mostra muito só um lado dele. E Jim Morrison era os dois lados. Era para ser um monólogo, na verdade. É, mas eu não queria que fosse. Eu achava que precisava de um contraponto. E que esse contraponto, se ele fosse feminino, ele seria melhor. Então, a Renata, o personagem dela na peça é um misto de coisas. De alguma forma, é a mulher que ele mais amou. De uma outra forma, ele está conversando consigo mesmo. Ele presenciou o Vietnã, o assassinato de Kennedy, de Martin Luther King. E hoje, presenciamos adolescentes comprando metralhadoras pelos correios com o cartão de crédito dos fãs. Os anos 60 falharam. Jim falhou. Quem é que pode condenar o passarinho por tentar apagar o incêndio da floresta, enquanto todos os outros animais fogem? Quem é que pode condenar o passarinho por tentar apagar o incêndio da floresta? Quem é que pode condenar o passarinho por tentar apagar o incêndio da floresta?